Tentei ser dono Mas insano e triste beirava meu fim Arruinei família, trabalho imoral E a boa amizade também se perdeu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga e o quanto sofreu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga e o quanto sofreu Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Flores sem o espinho Mal querendo a doença aceitei o socorro Dos grupos de ajuda, ciência e fé Foi ato importante tratar a família A união de esforço A união de esforços deixou-me em pé Reconquistei família, trabalho imoral E a boa amizade e a boa amizade E a boa amizade não mais se perdeu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga e o quanto sofreu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga e o quanto sofreu Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Concedem-nos, Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas Que não podemos modificar Coragem para modificar aquelas que podemos E sabedoria para distinguir uma das outras Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho E se você quer que flores A vida rosa e não mais o espinho 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 A vida rosa e não mais o espinho